Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações e continuamos aquele assunto dos processos de Lula. Presta atenção, sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 8 de março de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Olha só, matéria. Faquinha anula condenações da Lava Jato e torna Lula elegível novamente. Gente, os dados foram lançados, o STF cumpriu o papel pelo qual ele foi escolhido pelo PT. Afinal de contas, 7 dos ministros foram indicados pelo PT, incluindo o Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave PIX e conta bancária, dá um pulinho lá, assiste o último link na descrição, seja um colaborador e tem o seu nome aqui na descrição também. Lembrando que domingo, às 21h, a nossa live política, dia 14. Ó, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva está elegível novamente, nesta segunda-feira, oito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, anulou as condenações de Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionada à Operação Lava Jato. Fachin julgou um habeas corpus da defesa de Lula, ajuizado em 3 de novembro de... Ó, presta atenção à data. Em 3 de novembro de 2020, declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba, que tinha como titular o ex-juiz Sérgio Moro incompetente para processar e julgar o ex-presidente. A decisão faz com que Lula recupere seus direitos políticos e volte a ser elegível. Declaro como corolário, ou nomezinho chato, corolário, e por força do disposto no artigo 567 do Código Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios, diz a decisão. Edson Fachin foi indicado ao cargo que ocupa em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff. Mesmo indicado pela esquerda, Fachin, que hoje livrou Lula das condenações, chegou a ser considerado um inimigo político quando assumiu a relatoria da Lava Jato na corte, recebendo o apelido de o carcereiro da Lava Jato. Finaliza a matéria. Gente, eu falei pra vocês em alguns vídeos, eu acho que foi no final do ano passado, que o STF estava apenas esperando o momento certo. Eu falei pra vocês que pelo menos sete dos ministros estavam ali, não por meritocracia, mas por uma questão de cumprir um papel. Ora, tá se cumprindo o papel, tá se cumprindo o papel. E qual é esse papel? Sete desses ministros foram colocados lá para trabalharem, não para julgarem, mas para trabalharem em prol da esquerda. E é o que eles estão fazendo. Ó, Edson Fachin, o que ele fez? Ele proibiu a polícia de entrar dentro dos morros, das comunidades. A pedido de quem? De partidos da esquerda. A pedido de partidos da esquerda. Eu falei pra vocês que esse negócio de ficar segurando aquela ação do Moro, podia ter julgado lá atrás, não, os caras foram, eu falei, gente, isso aqui tem coisa. Isso aqui tem coisa, os caras estão demorando demais pra julgar. Tá aqui, ó. Na verdade, eles fizeram aquilo que eu falei pra vocês. Eles buscaram ver qual seria a reação da população. E aí eles vieram com esse outro contra-golpe agora, que é essa questão do Fachin. Eles viram que suspender, fazer a suspensão de Moro, diretamente ali, naquela coisa lá, ia dar um rolo. Porque essa decisão, entre aspas, aqui, tira a ação do Moro do rolo. Tira, o Moro se livra de ser suspenso, de ter a suspensão na questão do caso. Lulita, novamente, está elegível. Ou seja, tudo que a esquerda tramou, buscou fazer, acaba de ser concluído. Acaba de ser concluído. Primeiro o STF, em 2019, solta Lula. É o primeiro passo, foi soltar Lula. Esperaram pra ver qual seria a reação da população. A população não reagiu. Reagiu pouco. Os caras esperaram mais um pouquinho entrar com a questão da suspensão do Moro. Essa daí, houve um pouco de... Tudo bem. Ficou se empurrando com a barriga, se empurrando com a barriga, se empurrando com a barriga. Agora o Fachin cumpre o papel dele como empregado, como indicado pelos seus patrões para o STF. Eu acho bonitinho quando o pessoal ficar falando do Cássio Nunes, mas quem mais beneficia o pessoal da esquerda é quem realmente foi colocado pela esquerda. Edson Fachin acaba... E o engraçado é o seguinte. É que esses processos já viraram de ponta cabeça na mão do STF várias vezes e ninguém nunca viu os erros? Os processos que estão lá, o STF, o STJ, todo mundo já pegou, já sentou em cima, já limpou, já babou em cima e ninguém nunca verificou esses erros? Edson Fachin acabou de chamar todos os outros juízes, desembargadores, procuro... Todo mundo que mexeu nesses processos, ele acabou de chamar de burros. Incompetentes. Foi isso que ele acabou de fazer. Gente, o golpe está aí. Esse é um golpe claro e nu. Às vistas de todos. Às vistas de todos. O STF autoritário começa a sumir... Eu não vou me espantar se amanhã ou depois o próprio STF, sem eleições, não acabe escolhendo, dando um aliminar para tornar Lula presidente do Brasil. Sem eleições, sem nada. Quer apostar quanto? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Não se esquece, gente, na descrição, conta bancária, chave Pix, ajuda o nosso canal, dá aquela forcinha na gente, para a gente que a gente precisa. O nome da galera que está colaborando com o canal de Estado. Na descrição do vídeo, agradeço e feliz dia das mulheres. A notícia não é boa, mas feliz dia das mulheres para vocês. Fui, gente. Fui, gente.